Dia de prova do Enem. A primeira das duas fases, semana que vem, tem a segunda parte, né? As notas do exame podem ser usadas, os estudantes podem usar para ingressar em faculdades, até na federal, inclusive. É isso, ontem foi dia da tão temida redação, né? Inclusive. Eliminatória, né? Isso, eliminatória. Tradicionalmente aí, como acontece, né? Como a gente vê todos os anos essas cenas se repetirem, Riva. Agora, teve candidato muito nervoso, chegando muito cedo, antes dos portões abrirem, mas teve aquele corre-corre no final, na hora de fechar o portão. E teve algumas pessoas que, mais uma vez, ficaram para fora. Teve uma menina no, não sei o que estado que foi, está rodando a internet. Ela chegou, se estabeleceu na prova, pôs tudo lá e saiu para fumar. Quando ela saiu para fumar, fechou o portão. Fechou o portão. As coisas ficaram lá dentro e ela ficou para fora. É mais ou menos assim, gente. Vai. Muita gente fez questão de chegar bem cedo ao local de prova para evitar dor de cabeça com possíveis contratempos. Nunca sabe quando vai ter um imprevisto, vai ter que ir no banheiro, alguma coisa do tipo. Para já não ter aquele nervosismo de chegar em cima da hora, com o portão fechando, e daí não ficar aquele nervoso. Será que eu vou conseguir fazer a prova? Será que eu vou bem? E daí entrar naquele desespero e acabar não conseguindo fazer a prova. No Paraná, mais de 145 mil pessoas são esperadas para a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas acontecem em 6.500 salas em 88 municípios. Os candidatos vão responder a questões sobre ciências humanas e de linguagens, com 45 perguntas cada. E também vão fazer a prova de redação. A gente nunca sabe o que vai cair e tem conectivos, tem exemplos que a gente vem estudando ao longo do tempo. Então, sim, dá um pouquinho de medo. O Enem é promovido anualmente pelo INEP, Autarquia do Ministério da Educação. O exame é usado como acesso à educação superior via Sistema de Seleção Unificada, o SISU, Programa Federal que possibilita aos estudantes ingressar nas universidades públicas e institutos tecnológicos por meio da nota obtida no exame. Abri portas para muitas oportunidades para mim e para os meus colegas aqui. Acredito que isso vai me ajudar bastante, ainda mais no curso que eu quero, conseguir uma bolsa é muito importante. O que ela representa aí para vocês, né, que querem fazer faculdade de engenharia e também medicina? Então, teve bastante estudo, bastante preparação das provas antigas, muito exercício e eu estou confiante. Espero que dê tudo certo. Em Curitiba foram mais de 33 mil inscritos. Em um dos maiores locais de prova, a correria foi grande perto do horário de fechamento dos portões. E como sempre acontece, alguns estudantes não chegaram a tempo de fazer a prova. 3, 2, 1... Acabou estragando o carro, então tive que pedir um Uber de última hora. E é isso, não tem muito o que reclamar. E tentar numa próxima vez, né? Nossa, chegou ofegante. Esse tentou de tudo, chegou correndo, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Podiam fazer isso, né? Uma primeira... Uma primeira porta lá fora e uma segunda aqui onde está fazendo a prova. Se passar por essa aqui, entra. Teve gente que passou no portão, mas não passou na porta. Ah, meu Deus do céu, que desespero. Que desespero, né? Ansiedade gera nos alunos. Quem perdeu a prova ontem, nem adianta ir lá fazer a segunda parte. Só pra teste mesmo, né? Olha... Tchau, com...